E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Tá gostando do frio? Tem gente que gosta, né? Tá adorando. Tem gente que não adora não. A situação vai continuar praticamente inalterada. Diminuiu meia graduação, tá? Só um pouquinho, mas ainda tá muito frio e vai continuar esse frio aí pela frente ainda nos próximos dias, principalmente durante as noites e madrugadas. O sol vai embora, o que vem logo depois entra em cena o frio e ele vai continuar todas as próximas noites, diminuindo um pouquinho devagarinho, até o quê? Chegar outra frente fria. É verdade. Tá lá, já no extremo sul do continente, se organizando e chegando por aqui entre sexta e sábado, trazendo alguma instabilidade no tempo e depois queda na temperatura, frio, cachecóis, agasalhos e se você tem aí algum sobrando, dá pra quem não tem, porque é importante nesse inverno cuidar das pessoas também, solidariedade, temperaturas em elevação durante o dia, 20 graus a 23 no litoral, 22 graus na capital, 24 no interior. E à noite, seguro frio. Um abraço a todos. Um abraço a todos.